E olha gente, em Rio Preto, um policial militar é suspeito de ter estuprado a filha de dois anos de idade. Menina foi levada para o hospital da criança da cidade e a médica constatou o abuso. Repórter Melissa Alcântara está na DDM e ao vivo tem as informações desse caso absurdo para a gente, né Melissa? Bom dia. Olá Casa Grande, muito bom dia a você e a todos que nos assistem. Lamentável, não é? Muito triste quando a gente acompanha uma notícia, uma situação como essa. E segundo informações do boletim de ocorrência, a professora da escola, onde essa menininha de apenas dois anos de idade estuda, chamou a mãe dela para uma conversa, porque a criança estava reclamando de dores no órgão genital. A mãe, então, preocupada, levou a menina até o Hospital Beneficência Portuguesa, aqui em Rio Preto. De lá, ela foi transferida para o hospital da criança, onde a médica que a atendeu confirmou que existiam, sim, lesões machucadas no órgão genital da criança. Por conta disso, ela foi submetida também a um exame no IML. As informações iniciais dão conta de que não teria havido a penetração, mas que sim, o órgão genital da menina teria ficado bastante machucado. Por telefone, nós conversamos com a mãe da criança, que está bastante abalada, claro, ela chorava muito, e diz que não entende como uma situação dessa pode ter acontecido. E contou que a menina disse que teria sido o pai que a teria machucado. Por meio de nota, a polícia militar informou que esse policial militar está afastado das atividades até que tudo seja apurado, até que tudo seja investigado. Casa Grande. É, tem que apurar, tem que investigar realmente, mas não pode livrá-lo aí só por ele ser policial, viu? Porque, independentemente da patente que se tem, independentemente da profissão que se tem, tem que ser punido rigorosamente. Por quê? É um tipo de atitude que é inaceitável. Quando a gente fala, principalmente em criança, é algo que realmente tem que ser punido para servir de exemplo para toda a sociedade. Não pode ficar aquele sentimento, Melissa, do quê? Ah, só porque é policial militar, tem aquele corporativismo por trás de toda aquela história, e acaba colocando panos quentes ou tentando esconder o caso. Se realmente for comprovado que teve o abuso, e se realmente for comprovado que esse policial militar foi o autor do abuso, tem que ser punido sim. E vamos ficar em cima dessa história, Melissa, para não deixar morrer não, viu? Porque se a imprensa esquece, muitas vezes é colocada para debaixo dos panos, embaixo do tapete. Obrigado, viu, pela informação que você trouxe ao vivo aí de Rio Preto para a gente.